Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita dos desafios da atualidade, apresentando o conteúdo da doutrina de forma adequada à TV, com dinamismo e seriedade, através de entrevistas, musicais, depoimentos, visualizações, revelando a dinâmica da ação espírita e a alegria cristã, que deve estar presente em todos os momentos de nossas vidas. O Espiritismo possui cinco obras básicas para o seu entendimento, organizadas pelo pedagogo francês Allan Kardec. Elas definem conceitos sobre a vida no mundo físico e espiritual e o intercâmbio que a mediunidade proporciona entre estes dois planos de existência. Olá! Estamos iniciando mais um Despertar Espírita, o seu momento de paz. O Novo Testamento contém a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Pesquisadores no plano físico e espiritual vêm analisando os ensinamentos do Evangelho, contribuindo com novas reflexões. As obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier trouxeram importantes informações e revelações acerca da passagem de Jesus na Terra. Será que já estamos em condições de compreender a essência dos ensinamentos de Jesus? Será que o véu, intencionalmente colocado pelo Cristo, já está totalmente retirado? Para tratar deste tema, encontra-se aqui o Dr. Haroldo Dutra. Ele é escritor, expositor espírita, trabalhador da União Espírita Mineira, atual responsável pela sessão Cristianismo Rede Vivo da revista O Reformador, estudioso do Novo Testamento, linguista especializado nos idiomas grego e hebraico e juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dr. Haroldo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Esma. A obra psicografada por Francisco Cândido Xavier nos auxilia na interpretação do Novo Testamento? Na verdade, essa obra, após estudá-la e fazer um exame minucioso do seu conteúdo, nós podemos concluir que ela é uma complementação da revelação. Muito interessante. Porque ela traz dados, ela complementa informações, aprimora certos pontos que estavam obscuros, permitindo que a gente consiga ter um acesso muito mais profundo ao ensinamento de Jesus do que sem essa obra. Agora, ele psicografou várias obras, de teor literário, poético. Quais as obras mais significativas para essa pesquisa do Novo Testamento? Do Novo Testamento, nós temos os romances de Emmanuel, que recuperam a história do Cristianismo. E Emmanuel foi o guia espiritual. Foi o coordenador de todo o trabalho. Toda a tarefa de Chico na Terra, né? Exatamente. E dentro desses romances, o mais específico sobre o Cristianismo, que é o Paulo Estevão. Paralelo a esse trabalho dos romances, há ainda as obras de interpretativas do Evangelho ditadas por Emmanuel. Nós temos, por exemplo, o Caminho e Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Essas obras interpretam versículos do Novo Testamento. Todas elas preciosas. Extraordinárias. Para quem deseja conhecer o Espiritismo e o Novo Testamento, a luz da doutrina espírita. E ainda há a obra de Irmão X e de Néio Lúcio. A obra do Humberto de Campos. Temos o Boa Nova, que reúne 30 contos sobre o Evangelho e outros contos espalhados nas demais obras que ele ditou para o Chico. E finalizando, a obra do Néio Lúcio, o Evangelho Jesus no Lar. E aquele Evangelho no Lar, que também trazem contos sobre Jesus. Esse é o acervo específico de Novo Testamento na obra do Chico. Agora, como é que nós vamos aproveitar ao máximo, destilar esses conhecimentos dessas obras? Basicamente, é preciso entender que essas informações, elas estão espalhadas. A espiritualidade entendeu por bem, em vez de produzir uma obra que tivesse todas as informações, ela achou melhor pulverizar, espalhar em várias obras. Porque são realmente informações extraordinárias e algumas verdadeiras revelações. Isso poderia causar algum impacto indesejado, levantar alguma polêmica, alguma suspeita. Ela achou melhor, então, esconder e deixar para os olhos... De quem pudesse ver, né? De quem pudesse ver. Exatamente. Então, há revelação de fatos, assim, diferentes e até extraordinários dentro dessas obras? Eu costumo usar uma imagem que é a do quebra-cabeça. Para nós montarmos o quebra-cabeça do cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, usando apenas o que está no Novo Testamento, faltam muitas peças. Essa obra do Chico, então, ela complementa essas peças que faltavam. Não todas, mas essenciais. Peças que, se não fossem elas, não seria possível montar o quebra-cabeça. Inclusive, nos auxiliam a dar sentido para algumas passagens, que ficam ininteligíveis, né? Sem essas peças. Fica muito difícil. Montar um quadro da própria história, da cronologia, do cristianismo, de dados sobre personagens, como que era a personalidade dele, relacionamentos dentro do cristianismo, como que se relacionava Pedro com Paulo, Paulo com Tiago. Algumas questões internas que aconteceram. Internas do cristianismo, que são reveladas também nessas obras. E explicadas. A gente passa a compreender melhor o que motivou determinadas atitudes de Paulo, de Pedro. De Pedro. E também, com a finalidade de mostrar erros antigos que nós não devemos cometer hoje no movimento espírita. Problemas que já foram testados, já foram enfrentados e servem de lição para a gente hoje, para a nossa realidade de hoje. Talvez isso seja um objetivo maior até da revelação desses dados. E quais desses dados você considera, assim, mais interessantes? Tem aquelas curiosidades extraordinárias, por exemplo, a data do nascimento de Jesus. Isso aí eu vou pedir para você contar para a gente no próximo bloco. Você vai guardar e vai me contar outro. Mas tem um fato interessantíssimo, que é a cronologia do cristianismo, do primeiro século. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu quero saber data de cristianismo? Mas, na verdade, se você não tem as datas corretas, uma cronologia, você não consegue ter uma compreensão ampla do cristianismo. O que faz, então, Emmanuel e os outros Espíritos sobre a sua coordenação? Revelam esses dados e, graças a essa revelação, nós conseguimos ter uma informação precisa dos principais acontecimentos do cristianismo. Com esses dados, nós montamos o quadro geral. e, aí, as coisas começam a fazer sentido. Começa a encaixar tudo no seu lugar. Então, o nascimento de Jesus, data da crucificação, martírio de Estevão, data da conversão de Paulo, o martírio de Paulo, tudo isso são como se fossem marcos para que a gente entenda o progresso do cristianismo. E qual é a metodologia que você emprega para fazer esse tipo de pesquisa, já que os dados estão tão esparsos? É preciso, primeiro, ter essa em mente que precisa pesquisar em várias obras. Então, uma vez, como nós falamos, reunidas as obras, começa esse trabalho de pensando informação. Você pensa num tema, Estevão, e tudo que tem sobre Estevão nas obras, você vai reunindo dados, vai montando, como se estivesse fazendo um resumo, coletando dados. depois de coletados os dados, aí a gente faz uma avaliação e vê o que tem de revelação daquele dado. Porque é curioso isso, você, às vezes, está lendo uma mensagem e no meio de um parágrafo tem um dado novo. Você achava que aquilo não tinha importância e, quando você conjuga essa informação com outras, você percebe que aquilo era um dado revelador, extraordinário. por exemplo, a gente, para fixar uma determinada data da crucificação de Jesus, da primeira visita de Paulo a Jerusalém, Emmanuel cita, por exemplo, a morte de Tiago, maior, que é o irmão de João Evangelista. Ele fala assim, onze anos depois da crucificação. Essa data não é novidade. Todos os historiadores conhecem essa data. Mas por que ele usa onze anos depois? Para que você vá lá na data, diminua onze e confirme que a data da crucificação que ele dá está correta. Na obra crônica de Lentúmulo, capítulo 15, Humberto de Campos revela que Jesus nasceu, na verdade, no ano cinco antes de Cristo. Música 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 Música